A Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração não terá mais que indenizar em 1 milhão e 200 mil reais o fiel que se acidentou enquanto ajudava a reparar o teto de um templo. A quarta turma do TST afastou a condenação por entender, entre outros pontos, não ser possível aplicar a teoria do risco diante da ausência de vínculo de emprego. Na ação, o fiel disse ter sido convocado pelo pastor da igreja para consertar o teto do templo. Na queda, ele sofreu múltiplas fraturas e precisou colocar placas e parafusos na medula espinhal. A igreja alegou que o acidente aconteceu por culpa do fiel, que teria subido ao telhado sem autorização. Além disso, sustentou que ele foi chamado apenas para ajudar na entrega das telhas e não para fazer reparos. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, acolheu os argumentos do religioso e reformou a sentença de primeiro grau. O TRT fixou a indenização por dano moral no valor de 1 milhão e de 120 mil reais por dano material. O caso chegou ao TST e foi julgado pela quarta turma. O relator do recurso da igreja, ministro Ives Gandra, chamou atenção para o fato de se tratar de um fiel da instituição, sem vínculo de emprego, que prestava colaboração eventual e não havia assinado o termo de adesão de trabalho voluntário. Por essas razões, eu estou conhecendo, dando provimento ao recurso de revista para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de origem que julgou em procedente à reclamação trabalhista. O ministro destacou ainda que, segundo testemunhas, o religioso estava embriagado no momento do acidente e havia descumprido as orientações para que não subisse ao telhado. Para o relator, a teoria da responsabilidade objetiva foi mal aplicada, pois se deu mediante a elevação do grau de risco da atividade da igreja, descartando a questão da culpa exclusiva ou concorrente. Sobre a indenização por dano material, o ministro observou que o valor do pedido extrapolou o princípio da razoabilidade. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença. E aí Legenda por Sônia Ruberti